Então, estamos online. Bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui de eletiva do 2C do Lerte Ramos, nessa bela quarta-feira, começo de terceiro bemestre. Primeiramente, na primeira semana de aula, não deu para dar aula, porque o sistema está vendo operante, operante no sentido de não dar para começar a sessão de aula nem nada. Abriu uma ocorrência lá, não sei o que vai dar nessa ocorrência, nem tem ideia, né? Está em aberto. Na segunda semana, eu acho que eu não consegui dar... Opa, vou dar aula para vocês também, deixa eu ver aqui. Eu dei a 19, dia 26... Não, a última vez que eu dei aula foi semestre passado, Fez. Ah, cara. Agora, na aula de... Então, na primeira semana aqui em julho, não deu para dar. Terça... Ah, é... Dia 3. Dia 3 de agosto, semana passada, eu tirei um dia de falta. Eu faltei porque tive uma consulta. Eu fui no médico, então, eu não dei aula na terça passada. Então, primeira terça do mês, na verdade, a última terça de julho, eu não dei aula... Vou colocar direito aqui. Eu não dei aula devido a... O sistema não está funcionando. Aí, no dia seguinte, na semana seguinte, eu não dei aula porque eu não trabalhei no dia mesmo. Eu fui no médico e tal, e tem esse novo esquema aí. Eu até podia ter dado aula, na verdade, porque eu cheguei antes do momento para dar aula. Só que mudaram as regras trabalhistas do UO e dos professores em geral também, nesse caso. Quando você perde uma aula no dia, uma que seja, você perde o dia inteiro. Se você tem 14 aulas no dia, você trabalha das, sei lá, 7 da manhã até as 5 da tarde. Se você perder uma aula dentro desse período, o seu dia inteiro vai para o saco. Regras estúpidas, né? E eu não podia estar o dia inteiro ali, né? Eu perdi exatamente uma aula, uma aula que eu perdi nesse dia. E nisso não é falta bolinha. Porque bolinha é quando você perde aula, né? Não tem mais isso. Agora você perde o dia inteiro. Se você faltar, você perde o dia inteiro. Eu falei, ó, vou dar aula porque eu não tenho como dar aula com um negócio que não faz sentido, né? Então eu dei aula nas outras turmas, mas não trabalhei na quarta, né? Então por isso que vocês estão sem aula desde o mês de junho. Desde junho. Aí ontem eu... Que puto estressado que o sistema não estava funcionando. Eu tentei navegadores do Brave, fui no Brave, o Brave não abria. Fui no Edge, o Edge não abria. Tentei no Mozilla para dar aula, o Mozilla não abria. Tentei o Chrome, o Chrome não estava funcionando. Aliás, o Chrome tem uma dificuldade de fazer pegar no tranco. Mas agora foi. Estou no Chrome e o Chrome está ok por enquanto, né? Então o Chrome online, aula online, estamos aqui na aula do dia 10, do 8, tudo ok. Só que tem um detalhe. Ontem eu não dei aula. Ontem eu não consegui dar e na semana, primeira semana de aula também não consegui dar. Eu não sei se tenho que repor aquela aula da primeira semana. Porque aquela primeira semana era mês passado, mês passado o meu salário já caiu. E não deu falta. Então essa semana aqui do dia 25, na verdade do dia 26 ao dia 29, sendo que do dia 25 eu não tinha aula. Era férias ainda, né? A última dia de férias foi dia 25, a aula começou dia 26. Então vocês teriam que ter tido aula dia 27 de julho. Só que vocês não tiveram. Essa aula vocês não tiveram devido a problemas no sistema. E eu não quero repor essa aula porque não quero. E já fui pago nesse mês e tal. Não sei se eles vão descontar no mês que vem por motivos. Pra que eles forem descontar, eles vão descontar só aqui. Eles vão descontar a aula, eles vão dar falta dia e eles vão me exonerar. Praticamente sou exonerado por causa disso. Então tem esse detalhe. Então nesse sentido eu tô pensando em repor a aula do dia 2, que eu não dei. Hoje. Hoje quando? Exatamente depois que eu terminar a primeira parte da aula. A primeira parte de 50 minutos. Eu faço reposição da aula de ontem na segunda parte. Em vez de eu fazer plantão de dúvidas, eu vou direto. Por que que eu faço isso? Pra não ficar trabalhando no fim de semana. Obrigado, não quero. Então eu vou fazer isso, tá? Então não tem plantão de dúvidas hoje. É uma metade só de aula. Espero que eu não dê pepino nisso aí porque eu vou dar uma metade só. Então é mais... Agora começamos 12 e meia. Vamos até... Vamos até 3 e 20. De 3 e 20 até 4 horas eu dou aula na outra turma que eu não consegui dar ontem. Como reposição. Porque o sistema me bloqueou. Eu abri a ocorrência. Eu fiz um negócio aqui. Eu liguei lá. Fiz um negócio aqui junto ao site. Mas... Mas nunca se sabe. Né? Aí uma boa notícia. Eu estou lendo Sandman com vocês, né? Essa belezura aqui. Pesado que dói. Coisa linda aqui. Vocês podem ver a série da Netflix, tá? Acabou de lançar 10 episódios. Tá linda a série. Tá foda a série. Vocês lendo o primeiro capítulo que está aqui no site do HQs aqui que eu coloquei para vocês poderem acessar, né? Tem um link aqui. Vocês leem scans. Vão lá. Esse é exatamente o livro que eu estou lendo, né? É que são vários... Sandman foi lançado em HQs fininhas, né? Não sei se é mensal. Não sei. É a compilação de várias histórias que é o livro encadernado em capa dura. Então, aquelas edições fininhas são os volumes, né? Tipo um mangá, um volume aqui, um volume ali. Isso aqui é como se fosse uma edição big, né? Uma edição com vários volumes, né? Então, nesse sentido, quando você pegar para ler, você vai ver várias HQs pequenininhas. E esse link aqui, ele leva até essa HQ pequenininha. Eu vou clicar nele para vocês verem. Pirata? Eu sei, mas faz parte. E esse é o primeiro livro, o primeiro HQ publicado de Sandman. Aí você pode baixar, você pode ler online, você escolhe. E está aí o link para vocês, tá? E vocês podem acompanhar a leitura ou adiantar a leitura. Vocês escolhem. Então, vocês não precisam ficar dependentes do professor, tá? Em relação à leitura. Vou fazer a mesma coisa com as outras turmas que eu estou lendo. Um deles, o Watchman. E esse aqui eu não vou fazer, que é o Shinjuku. Shinjuku, eu vou mostrando o livro mesmo, abrindo o livro. Porque ele é uma capa cartonada, de cartolina. E as folhas são grossas. E dá para lançar as gravuras na webcam mesmo. Ele é gigante esse livro. E eu não vou mandar PDF para a galera. Mas o Watchman eu vou. Depois eu procuro o PDF. E Sandman você já tem o site com os PDFs ali. Com os HQs em Scam, para vocês lerem. Porque é caro para cacete. Nem todo mundo pode comprar esse negócio. Fora que não dá para comprar às vezes, porque você não acha onde comprar. Porque o negócio é raro já. É edição limitada e tal. O negócio fica caro. E além de caro, fica difícil de achar. Mas se vocês forem ver a série. No caso que é Netflix, que tem muito que pagar. Vocês vão ver a mesmíssima história que eu estou lendo. Na verdade, a série adaptou esse primeiro episódio. Esse primeiro... Quase no fim, né? Mas ela adaptou inteirinho essa parte que eu estou lendo aqui de Sandman. No primeiro episódio. Eu não sei até onde ele vai adaptar. Quais a parte da obra ele vai adaptar. Eu fiquei sabendo que o Gaiman está falando que a série, ela é... O Gaiman, o criador, né? Incendiman. Está falando que a série, ela é uma série que... Ela avisa um público que não leu a HQ ou não tem que acessar a HQ para entender a história. Ela tem uma... E de fato tem mesmo. Porque eu vi um episódio e tal. Não deu para ver mais porque estou sem tempo. Mas ela tem uma identidade particular que permite que você caia ali e entenda a história sem precisar acessar a HQ ou o mundo da DC. Porque Sandman está dentro do contexto do macroverso da DC. E não é fácil cair em Sandman de primeira. Você pegar a HQ mesmo, você vai ficar meio perdido. Que não é ruim também, né? Mas o ponto é... A série, ela permite que você não tenha que conhecer nada sobre o universo de DC ou sobre Sandman. E isso é muito positivo. A série funciona sozinha, literalmente. Mas eu estamos aqui na página... Deixa eu ver. Não tem página aqui? Não, não tem. Estamos aqui lendo, né? De boas com... Onde eu tinha parado. Vou continuar. É... Acho que é o Alex, esse carinha aqui. Ele está conversando com o Morpheus. Morpheus é o nome do Sandman. Eu vou continuar lendo como eu estava fazendo nas aulas do mês passado, tá? E a gente vai avançando. E está ali o link para vocês lerem sozinhos também ou acompanharem junto comigo, né? Estamos nessa página aqui, só para vocês terem uma noção. Pesado. Página aqui do Gato Preto. Beleza? Espero que o microfone não esteja doando muito quando eu mexo aqui. Mas, enfim. Bora lá, então. Vamos ter uma leitura de 40 minutos de Sandman e depois eu vou para a próxima aula fazer uma reposição, tá? Se não, a casa é o Watchmen. O Gato Preto está andando pela sala, sobe na cadeira, entra um jovenzinho com a vela, o Gato Preto olha para ele. E o Gato Preto se metamorfoseia em Sandman. E o cara que entra na sala com o aclinho redondinho fala... Você não está falando... Qual o seu problema? Pergunta ele. O Gato comeu sua língua? E eu acho que quem está dizendo isso é o próprio Sandman. Sandman fala... Olá! Você não está falando. Qual o seu problema? O Gato comeu sua língua sendo sarcástico com o jovenzinho que acabou de entrar na sala dele. Esse jovenzinho é o Alex. É o velhinho, né? É o filho do grande Magus. E dentro do sonho rejuvenesceu, né? Ele voltou à juventude dentro do sonho. Enquanto o Morpheus controla e pune ele dentro do sonho. Do próprio sonho dele, né? Aí ele fala o Alex. Você! É você! E aí Morpheus ou Sandman? Isso mesmo, sou eu. Ele fala assim, todo perturbado com as mãos estendidas para o alto assim. Eu! Ó Deus! Eu sinto muito. Não fui eu. Meu pai. Ele causou tudo. Eu não sabia. Eu nem teria. Sinto muito. Eu não. Fala. Chega. Fala Morpheus. Certas ofensas são imperdoáveis. Você não tem... Você tem ideia de como foi? Tem a menor ideia. Pergunta ele. Confinado numa caixa de vidro por três vintenas e dez anos. Dá 70 anos. O tempo de vida de um humano. O tempo não se move mais rápido. Para mim estirpe. Caso um perpétuo, né? Do que para a sua... Para a humanidade. E na prisão, ele se arrastava a passos de cagado. Eu fui. Eu sou. O senhor destes domínios. De sonhos e pesadelos. Você, seu pai, me prenderam com as mágicas triviais que ele conhecia. Seus encantamentos sem valor. A mim. Vocês fizeram isso a mim. Ancor de 70 anos. Isolado, né? Preso lá. Isolaram-me de meus domínios com seus círculos tolos. Círculos mágicos, né? Ameaçaram-me. Bajularam-me. Suplicaram-me por dádivas que não cabe à humanidade receber. Nem a mir, nem a mim, conceder. Não consideraram os danos que devem ter provocado em seu próprio mundo. O senhor... Como... Ó senhor, fala. Ó senhor, né? Como são tolos esses mortais. E então? Não tem uma desculpa? Uma explicação? Alguma razão para que você não sofra represálias? O Alex fala o seguinte. Nós não queríamos você. Foi tudo um engano. Não estávamos tentando capturá-lo. Queríamos capturar a morte. E o Sandman? Quê? Vocês queriam a morte? Então considerem-se um felizardo. Em nome de sua espécie. E de seu planetinha medíocre. Por não terem tido sucesso. Considerem-se um felizardo. Em nome da sua espécie. Da sua espécie. Do seu planetinha medíocre. Por não terem tido sucesso. Imagina eles prenderem a morte por 70 anos. Esse é o nível de surrealidade. Por terem aprendido o irmão mais novo da morte. Que no caso é ele. Seu sucesso. Não tido sucesso. E por terem aprendido o irmão mais novo da morte. Você jamais saberá a sorte que tiveram. Onde estão minhas ferramentas? A coisa que eles roubaram dele. A máscara. O saquinho de areia. E a joia do Sandman que roubaram. Se não me engano. Do cara do Murphys. Aí o Alex pergunta. Como assim? Uma algebeira. Algebeira é um saquinho de couro. Um elmo. E um rubi. Sua gente roubou-os de mim. Onde estão? Aí o Alex. Eu não sei. Essas coisas estavam entre o que. Entre as que Skyx. Skyx. Não sei pronunciar esse nome. É S-Y-K-E-S. Skyx. Furtou. 50 anos atrás. Nunca mais soubemos o paradeiro delas. Furtou o elmo. O rubi. E a algebeira. Aí o Sandman fala. Entendo. Muito bem. Tratemos de seu castigo. Então. Eu lhe concederei uma dádiva. Para compensá-lo por seus anos de hospitalidade. Eu lhe dou isto. O eterno despertar. Aí gira a página. Eterno despertar. E ele acorda. Não. Grita ele. O Alex. Enquanto olha para um espírito. Aí um cara que está do lado da cabeceira da cama dele fala. Está tudo bem? Pergunta. Está. Eu. Oh. Desculpa. Devo ter tido um pesadelo. Sonhei. Que nosso prisioneiro tinha escapado. Estava numa torre. Disse que. Ele escapou. É verdade. Fala o cara ao lado. E aí ele começa a derreter. Foi embora Alex. Fechou sua conta esta manhã. E o cara literalmente vaporiza. Ele. Como uma gosma de vômito. De carne moída. Enquanto o Alex está novamente dormindo no seu travesseiro. E acorda. Enquanto uma enfermeira chega perto dele. Ele fala. Fique longe de mim. E a enfermeira. Calma senhor Burgs. Não se exalte. O senhor teve um pesadelo. Só isso. Não precisa ficar tão inquieto assim. Aí o senhor Alex Burgs. Deus. Oh Deus. Foi aterrador. Tão real. Você já teve um sonho desses. Um sonho desses. Sabe. Tipo. Quando acha que acordou. Mas ainda está dormindo. É só. Mais uma parte do pesadelo. E você ainda está dentro dele. Daí a moça. Que cabeça dela desaba do pescoço. E cai. No colchão. Na. Tudo. O mundo demônio começa a aparecer. E ela fala. Enquanto a cabeça dela. Cai no colo dele. Não. Posso dizer que tive. Meu caro. Mas. Saber uma coisa. Acho. Que você vai ter. Um bocado deles. Daqui para frente. Hahaha. Ela aí. E o Alex. Está preso no mundo do sonho. Ele está em looping. O Burgs. Enquanto no primeiro sonho. O cara derretia. Que nem um. O asma de vômito. A segunda. A cabeça dela cai do pescoço. Enquanto o raio. Rida a cara do cara. E nisso. O cara. Fica ali. Em sonho perpétuo. Eternamente sonhando. E Morpheus. Fala o seguinte. Foi mais exaustivo do que eu havia antecipado. Mas ele jamais voltará à vida que conheceu. Teu pesadelo durará para sempre. Eterno despertar. Despertar dentro do sonho. É continuar sonhando. Acordando e sonhando. Acordando e sonhando. Um pesadelo constante. E é mais exaustivo do que ele tinha antecipado. De acordo com Morpheus. E o Alex dormindo. O Burgs. Há quanto tempo ele está assim. Dormindo. O cara da cabeceira pergunta. E a enfermeira fala. Dormiu faz alguns minutos. Que é o que quer saber. É engraçado. Normalmente ele tem o sono tão levinho. Diz no. Não, não, não. Não, por favor. Ele fala enquanto dorme, né? E eu lhe mostrei o medo. Fala, Morpheus. Eu lhe mostrei o medo. Porque ele está preso no pesadelo. Alex. Alex. Sou eu. Paul. Vamos, Alex. Por favor, meu velho. Eu e a enfermeira Edmunds. Nós estamos aqui. Está tudo bem. Então acorde. Por favor. Acorde. Por favor. Mas Alex. Não acorda. E aqui. Acho que acabou o primeiro livro, né? O livreto. O capítulo. Tanto que está uma contracapa aqui. Para vocês verem. Capa bacana aqui. Colorida. E aí. Acho que é o segundo capítulo. Aqui foi até onde adaptou a série. O primeiro episódio. Ela dá uma liberdade de escolhas de direção. De caminho. Percurso e tal. Então a série é um pouco diferente do. Da HQ. Em alguns sentidos. E agora indo para a próxima HQ. Com outros personagens, né? Outros momentos. Vamos ver o que acontece nas consequências dos 70 anos de Sandman. Ou do Morpheus preso, né? Aí tem um cara falando em uma casinha macabra num cemitério. Não seja assim, Nino. Assine, Nino. Seu amontoado de banha. Obeso. Medroso. E patético. Abra a caixa. Desembrulhe o pacote. Não sei o que é assim, Nino. Assim, Nino. É uma palavra que eu não conheço. Hã? Mas não. É meu aniversário. Aí o cara ali. Claro que não é seu aniversário, célebro de minhoca. Você nem faz aniversário. Hã? Não? Eu? Não, não. Faço? Né? Aí ele fala. Você a promete que não vai explodir? Promete? Para tentar com um presente na frente dele. Olhando com cara de demência. E um cara do lado dele com cara de demônio. Deve ser um pesadelo, provavelmente. E esse cara fala o seguinte. Ora. Mas por que eu lhe daria um presente que explode? O tipo de irmão eu seria se fizesse isso? O tipo de irmão que eu tenho? Responde o cara. Ah. O tipo de... O tipo que me mata sempre que está bravo comigo. Entediado ou só de péssimo humor. Águas fraternas passadas. Fraterna de irmandade. Não movem moinhos. Irmandades passadas não movem moinhos. Não é mesmo? Gordinho. Agora. Abra seu maldito presente. Ele brada com o cara. Aí. O que foi? Tem uma campanha tocando? Não. O relógio tocando. Algo assim. O que foi? Pergunta ele. Eu acho que tem alguém na porta. Bem. Alguma coisa na porta. Pelo menos. Alguma coisa está na porta. Interessante. Só para ver que palavra diabos é essa. Assinino. Eu não conheço a palavra. Estou curioso. Assinino. Que palavra estranha. Você está aqui no... Tio Google. Assinino. Asno. A palavra é asno. É como chamar o cara de burro. Paranta. Estúpido. Babaca. Tosco. Assinino. É isso. Ele fala o seguinte. Não seja um asno. A tradução é essa no começo lá. Eu não sabia. Então. Interessante. O cara está aqui gradando o parente dele aqui. Aparentemente. A porta soa. E aí. O que acontece? Ambos vão até a porta. E o mais burrinho fala. Você não deve... Você não acha? A gente devia a... Esperar um pouco? Eu a... Bem. Quer dizer. Talvez quem estiver lá fora. Bem. Vai embora, né? Quem está aí? Quem é? Pergunta. O mais inteligentinho. Que chamou outro de asno. Aí. Lá fora. Tem um grunido. Uau. Um grunido estranho. Ah. É o Gregory. Responde o inteligentinho. Aí o burrinho fala. Vai ver alguma coisa fingindo ser o Gregory. Alguma coisa imensa. Feroz. E o inteligente fala. Não seja patético. Porque alguma coisa imensa e feroz fingiria ser o Gregory. Mas. Por via das dúvidas. Abra você a porta. Empurrando o nosso irmão mais precário. E intelectualmente meio liso. Porta fora. Ele abre a porta. E. Interessante. E aí. Acontece. Hum. Acaba de me ocorrer. E de certa forma. Gregory é extraordinariamente imenso e feroz. É o Gregory, não é? Pergunta o irmão mais inteligente. E o mais bobinho fala. Ah. Sim. Mas. E o Gregory está com um presente. E esse presente é Morpheus. O sonho. Está com a patinha grudando num braço. A outra patinha no outro. A boquinha bustando a camisa assim na parte de trás. E levando o Morpheus como se fosse um presente. Um passarinho caçado, né? Pode dizer assim. Desembucha logo o barrigudo. O que foi? É ele, mano. Responde o bobinho. Ele voltou. O príncipe das histórias. Me ajudem, por favor. Fala, Morpheus. Enquanto capota e abandonado no chão. Cara, pelo Gregory. E grunhe, né? Grunhe. É anfitriões imperfeitos. É o nome do capítulo. Anfitriões imperfeitos. É do New Gaiman. Bá, bá, bá. Roteiro, letras do samba, bá, bá. Então, o sonho está no chão. Despencado ali. Capotado. Pedindo ajuda. Página seguinte. Ele está fraco, né? O sonho fala. Morpheus fala. Eu desperto nas trevas. Fraco demais até mesmo para invocar uma luz. O ar é mofado, exausto. Envelhecido. Pede a sonhos perdidos e tecidos putrefatos. Onde estou? Aí o tolinho lá, o irmão gordinho, feio. Olá, meu senhor. O senhor fala a ele enquanto acende uma vela com o dedo. Você. Eu o conheço. Você é. A. Aí ele se apresenta. Eu sou Abel, meu senhor. Da primeira história. A vítima. Abel? Por que a primeira história? Dos irmãos da Bíblia? Que é dos irmãos da Bíblia. Abel e Caim, né? Acho que é isso. Aí Sandman fala. Sim, eu me lembro de você. Sinto muito. Faz tempo demais. Onde estamos? Pergunta. Aí o tolo gordinho lá fala. Esta é a casa dos mistérios de meu irmão. Gregory. O Gárgula. De Caim. O Gárgula é o dragonete que trouxe o Morpheus aqui para a porta da casa deles. E é Caim e Abel mesmo. O Gárgula de Caim, ele trouxe o senhor para cá. Encontrou-o na zona de alternância. Zona de alternância, não sei o que. Deve ser tipo uma ombra, um limbo, né? Aí o Sandman fala. Sim, eu estava a caminho do castelo. Aí o outro fala. Ah, eu vou avisar Caim que o senhor acordou. Ele a preparou uma refeição para o senhor. Aí o sonho lá, o Sandman, o Sandman, o Morpheus fala o seguinte. Narrando, né? Permaneço deitado, sentindo-me mais fraco do que em milênios. Recordando. Talvez o nome do Morpheus é Morpheus, né? Eu estou falando que é Morpheus. Eu acho que era Morpheus, se não me engano. Pesado, peraí. Morpheus. É Morpheus, certeza. É o sonho, é Morpheus. É que eu lembrava do nome dele, mas eu estava confundindo também com outros personagens da... Quadrinhos e tal, de mitologia. Mas é Morpheus, né? Queria aqui. Estou errando, né? Então ele falou que eu estava cansado, recordando e tal. Foi um pesadelo escuro e tempestuoso. Fala ele. Narrando, né? Antes de meu encarceramento, antes de ser encarcerado, eu sabia que a jornada nada representaria para mim. Nem mesmo necessitaria viajar. Ele viajou para o mundo humano, né? Ele saiu do reino dele para o mundo humano. Mas, enfraquecido e exausto, cambaleei pelas fronteiras do tempo dos sonhos. O sonho que empreguei para vincular Burggs ao eterno despertar, despendeu o que restava de minhas forças. Tá, ele estava andando, né? Vagando, depois do encarceramento, ou antes do meu encarceramento. Eu sabia que a jornada nada representaria para mim. Bem, enfim. Coisas passadas que não são contadas. Mas, ele fala que está exausto, que cambaleou pela fronteira do tempo dos sonhos. Porque ele usou aquele poder dele para aprisionar o Burggs, né? E isso exauriu ele. Então, ele fala. O sonho que eu empreguei para vincular Burggs ao eterno despertar, despendeu o que restava de minhas forças. Eu tinha de alcançar os portais do Chifre e do Marfim para chegar ao meu castelo. Mas, o caminho foi árduo. Então, a jornada dele foi desgastante. Ele estava exausto, depois de 70 anos aprisionado, né? E usando o poder dele para sacanear o Burggs, né? E eu estava fraco demais. Não sei quanto tempo permaneci lá. Aonde, eu não sei. Eu me lembro do vento em meu rosto. De contemplar a paisagem onírica sobre mim. E, então, eu me vi aqui. No caso, ele se viu na casa do Caim e do Abel. É um castelo, né? Que ele está visitando sem querer. Fala alguém, né? Na verdade, o Abel. O Abel fala isso. Ou Caim, peraí. O Abel, né? Caim fala. Aí ele chega e fala. Boa noite, Alteza Príncipe Morpheus. Tem o nome dele aqui, né? Eu lhe preparei uma refeição. Entra Caim, né? Vamos botar o senhor em pé muito em breve. Você é Caim, não é? Pergunta Morpheus. O próprio, excelência. Fornecedor de fábulas funestas, narrativas nefastas, Terrores tétricos e pesadelos periciclantes, que é pompilantes, saltitantes, algo que eu estou imaginando, né? Ó, fui. As coisas andaram. Estranhas. Desde que o senhor partiu. Ou fui, né? Ou fui. Senhor dessas coisas. Ele é tipo um súdito do Morpheus com uma função particular no mundo dos sonhos, né? Mas ele fala que as coisas andaram estranhas desde que o senhor partiu. Até o... Caiu, ó. Travação. Não, pessoas. Sistemas, né? Sistemas, sistemas caem. Caem, mas... Vamos voltar lá. A do YouTube aqui tá vendo que caiu. Vamos. Pegou a câmera? Pegou. Voltei. Caiu aqui, pessoas. Tem mais 20 minutos de leitura, mas eu tive uma queda aqui. O sistema me derrubou. Mas continuando, então. Diga-me, Caim. Você possui alguma coisa minha? Algo que eu criei? Aí o Caim pensa e pergunta. Alguma coisa sua? Creio que não. Não. Tem sim. Nós dois temos. Nossas cartas de comissão, lembra? Elas têm a assinatura dele. Foi o Morfeus quem fez as cartas. Seu rompe botões. Seu vil. Encherido. Intrometido. Bisbilhoteiro. Desastrado. Fala Caim. Aí o Morfeus. Tragam-me essas cartas. Tragam-me qualquer coisa minha. Aí o Abel vai lá e busca mesmo. Eu tenho a minha comigo, Alteza. E Caim também tem a dele. Então ele entregou a carta pro Morfeus, né? Pronto, tome. Pega aí. Aí Morfeus. Eu liberto alguma coisa que criei antes da aurora dos tempos. Reabsorvo aquele fragmento de mim que depositei no papel. Agora Caim, sua vez. Tragam a carta, né, Phil? Meu senhor, se não for uma pergunta tola, o que meu irmão descelebrado peca tão espetacularmente em expressar é o seguinte. Onde esteve esse tempo todo, excelência? O que andou fazendo? Ficou 70 anos, né? Fora do reino dele. Onde estive? Fala Morfeus. Esses dois personagens, Caim e Abel, eles devem ser personagens da DC, da franquia. E na série, particularmente, eles não foram apresentados. Não estão. Então deve ser uma coisa própria só da HQ. Então pra você ler, não, ver a série, você vai ver uma versão de Sandman. Se você lê HQ, você vê outra versão. Então temos duas versões diversas aqui, alternativas, tá? Então aqui a pergunta do Caim pro Sandman. Onde eu estive? Ele fala, ele truca. Onde estive pra si mesmo, né? Estive aprisionado, responde ele. Asilo Arkham para criminosos insanos. Quem não conhece o Asilo Arkham, lembra de Batman? Lembra do Coringa? Então, Sandman dialoga com todo o universo da DC. E é por isso que ele tava falando, né? Aí desse asilo aqui, tem um personagem que é o seguinte, ó. Ele fala assim, ó. Já numa página seguinte, num outro tipo de contexto, né? Uma velhinha falando, ó. Pra um guarda ou pra um psicólogo. Meu jovem, por favor. Não prevarique. Eu desejo ver meu filho. E quero vê-lo agora. Por favor, entenda, senhora. A... Doutor Etel. D. Etel. D. Fala ela. D. Etel. D. Claro. Isso é contra as regras, senhora. Senhora D. O Arkham não permite visitas. E ela fala. Um rapazola tolo. Eu procuro há cerca de uma década. Este é o meu filho. John D. Acredito que ele esteja aprisionado sob a alcunha de Doutor Destino. Acabou de apresentar um personagem extremamente importante pra Sandman. E pra... Pro universo de DC como um todo. Doutor Destino. Que é filho dessa senhora. Que por acaso é que roubou a joia, o saquinho de areia e a máscara do sonho. Ela que roubou, né? Ela é aquela moça que roubou há décadas que o Alex tinha falado. E... Roubou do pai dele e tal, né? Então o filho dela aprisionado aqui. John D. Acredito que ele esteja aprisionado sob a alcunha de Doutor Destino. Um rapazola tolo. Eu procuro há cerca de uma década. Nós temos um paciente com esse nome, senhor... Senhora D. Senhorita D. Senhora, senhora D. Mas isso é estritamente proibido. É. Infelizmente... E ela continua. Moço, tenho 90 anos de idade. Não vejo meu filho há 10 anos. E viajei 13 mil quilômetros para encontrá-lo hoje. Eu o verei. Os meus advogados saberão o que fazer. Ela já tá... Chantageando e pressionando o cara, né? E o cara cedeu. Cuidado com os degraus. Eles podem ser escorregadios, né? Enquanto eles descem uma masmorra, uma coisa assim, um calabouço e tal. E ela fala... Estou pasma com o fato de que o senhor... Com o fato de o senhor não levar John para me ver lá em cima, senhor Hanton. O doctor. É doutor. Dr. Hanton. Não. Não podemos correr o risco de soltá-lo. Ele é perigoso. Demás. Não dorme mais. Nem sonha. Na acepção normal desses termos. É física... E fisicamente está debilitado. Então, é um risco, né? Soltá-lo lá e tal. É perigoso demais. E não dorme. Não sonha. E não entende mais esses termos. Fisicamente está debilitado. Ela olha assim pra cela onde está John Dee. O doctor destino. Pergunta. John, é você? John. Aí, mamãe. Fala, né? Ele vai pra grade da cela. Eu tenho sonhado... Eu teria sonhado com a senhora. Se eu pudesse sonhar. Faz tanto tempo. O que vocês fizeram com ele? O que vocês fizeram? Pergunta a senhora Dee. Mamãe! A senhora parece tão velha. As coisas andam muito estranhas hoje em dia. Ele bota a cara na grade. Totalmente deformado e insandecido. Mamãe! Tomaram meus sonhos de mim? Senhora Dee. Infelizmente, ele está ficando exaltado demais. Devemos ir embora. Senhora Dee. Diga a Deus. Ele está realmente totalmente fora de si, né? Ele está meio que... Nossa, cara. Não sei nem como descrever. O cara está muito mal. Está com cara de zumbi. Zumbi meio morto, meio vivo. O desgrenhado do fudido. E ele não sonha mais, né? Ele está em desespero. E o porquê que ele não sonha? Provavelmente porque ele foi amaldiçoado pelo Morpheus, né? Portabela. Por causa da prisão do Morpheus. Morpheus tem sido preso. Aí tem aqui novamente no castelo do Caim e do Abel. E a Gárgula também está lá. Aí o cara fala... Deus! Deus! Eu sinto que devo lhe dar um conselho. Conselho. Eu, ah, ah, eu, ah. Que é o cara do Abel. Falou no Abel, é tudo travado. Aí o Caim fala... Ah, cala a boca. Rolha de poço. Por favor. Adeus, Alteza. Falou o Caim, né? Mandou o Abel calar a boca e... Rolha de poço, né? Gordia. Gordão. É tão gordo assim, na verdade. E... Fala adeus, Alteza. Alteza, no caso, é Morpheus, né? Que vai embora andandinho. Hum... Lá vai ele. Não deveríamos ter contado sobre o castelo sobre o que aconteceu com o Tempo dos Sonhos. Tempo dos Sonhos é... O morada dele, né? É o Caim. Por quê? Ele vai descobrir muito em breve. Eles são tipo o porteiro do Mundo dos Sonhos, esses malditos aqui. Aí ele pega no braço, no braço, no ombro do irmão, né? Enquanto guia ele pelo caminho. Você... Ah, não está bravo comigo, né? Pergunta a Abel. Bravo? Por que eu deveria estar bravo? Não sou o seu dono. Seu refúgio... Não sou o seu dono. Seu refugio de matadouro. Refugio de matadouro é tripa seca, né? Na verdade. Agora abra seu presente. Fala o Caim, né? Que é a dana que o cara abre o presente. O cara quer matar o irmão, né? O cara quer matar o irmão, né? Vai dar a mãe esse Caim, viu? Aí o Morpheus, né? Mais além, fora do meu mundo de sonhos, há areia infinita. Trevas infinitas. E o mundo dos sonhos é infinito, embora limitado por todos os lados. É, né? Limito e limitado por todos os lados. O caminho para o centro é uma lenta espiral. Primeiro devemos passar pela Casa dos Mistérios e pela Mansão dos Segredos, velhas estações intermediárias nas fronteiras do Pesodelo. De lá, o viajante estabelece uma rota na direção da noite, até alcançar os portais do Chifre e do Marfim. Eu mesmo os esculpi quando o mundo era mais jovem e a ordem necessária. Apreço, apresso o passo para chegar aos portais. Você tem toda uma mitologia de percurso aqui, uma construção de cenário, onde ele fala do infinito e das trevas infinitas dentro de um sonho finito, que é limitado, mas os lados são limitados, mas o conteúdo não é, então é estranho, né? Mas faz sentido. O sonho, ele é uma fronteira de conceito, né? Você está sonhando, mas internamente é o sonho, é o mundo infinito, nos casos. Então, tem todo esse esquema também de pensamento analítico junto à obra, né? Pode dizer assim. Ele cai caminhando em direção ao Chifre e do Marfim, né? Que é o portão que ele mesmo esculpiu. E ele fala o seguinte. Os sonhos que passam pelos portais de Marfim são mentiras, invencionices e fraudes. O outro admite a verdade. Ninguém mais guarda o portal do Chifre. Eu me lembro dos tempos idos. Tempos passados, né? Assim que atravessá-los, poderei ver meu castelo. Ao passar por eles, serei capaz de enxergar meu lar. Entrando na sua morada, né? A morada dos sonhos. Dentro do portal do Chifre e do Marfim. Ele passa pelo portal e se depara com o castelo. E o castelo dele está totalmente decadente. Aliás, na série, isso aqui é bem legal. Totalmente destruído. Ele fala, Lucien. E o Lucien fala com ele. O próprio? Alteza. O próprio. Ao seu dispor, como sempre. Levante-se. Por favor, levante-se. Lucien, o que aconteceu aqui? Pergunta Morpheus. O castelo todo deteriorado, todo arrebentado. Aí Lucien responde. E aqui é um personagem masculino. Na série é feminino. Na série é uma mulher. Mas aqui é um masculino. O que aconteceu? Fala ele. Você é a encarnação desse tempo de sonho, senhor. E com o seu sumiço, o lugar começou a se decompor e se esfarelar. É de cortar o coração, não é, meu senhor? O processo foi lento a princípio, meu senhor. As coisas no mundo dos sonhos começaram a transmutar. Eu me dei conta disso na minha biblioteca. As palavras foram se apagando lentamente. Algum tempo depois que o senhor desapareceu, meus livros tornaram-se volumes encadernados de papel em branco. No dia seguinte, toda a biblioteca desvaneceu. Eu nunca mais a encontrei. Então, o mundo dos sonhos foi deteriorando, foi evaporando, solvendo, porque o mestre dos sonhos e a próprio mundo não estava presente. Então, o mundo foi decompondo. Morpheus todo apalado, né? Por causa disso, né? Aí o Luciano ainda continua, né? O, digamos, o bibliotecário dele, aparentemente, né? Só um momento aí. Foi um século estranho para todos nós, meu senhor. Século no sentido de 70 anos, não chegou a ser um século mesmo. A mulher dos corvos degenerou-se profundamente. Ela vive apenas em pesadelos. E a mulher dos corvos, eu não sei. Muitos dos servos do palácio dispersaram-se de volta à matéria-prima dos sonhos que um dia os formaram. Bruto e Globi desapareceram duas vintenas de anos atrás. Desconheço o paradeiro de ambos. Fala Luciano. Vocês veem aqui, a mulher dos corvos, ela degenerou-se. Não sei o que isso significa. mas vários outros habitantes do mundo dos sonhos estão perdidos ou solvidos, né? Pode dizer assim. Ou aleatoriamente a deriva, né? As estranhezas foram se tornando piores. As estranhezas do mundo, né? Aí ele volta lá para o senhor do Abel, né? O Abel fala Ah, um ovo e é o Caim. Alguma coisa errada está ficando cada vez mais estranho. Eu tentei não fazer isso com você. Aí o Caim o Abel fala Caim é algo está o ovo e aí o Caim respondendo ao Abel não é um ovo qualquer, percebe? É lindo e nasce uma entidade dentro do ovo e eu não sei o que é. A coisa da moda foi tantas coisas a moda do tempo, né? O tempo passando, né? No caso, está misturado aqui entre os relatos do presente, né? E comentando sobre o passado. Aí tem o Lucien falando, acho. A coisa da moda foi tantas coisas flapper mod punk ela foi por um tempo uma bruxa madona maluca. Sangia perriar porra da última vez que eu a vi estava sendo a bruxa yuppi maluca mas já faz anos. Deve estar falando da mulher dos corvos, né? É o Lucien. Eu já encontrei Caim e Abel fala o Barfeuço. Aí ele Ah, claro aqueles dois me preocupam quer dizer sempre foram estranhos mas desde que o senhor partiu eu acho que vou chamá-lo de Irving. Irving é a entidade que saiu do ovo e o Abel está cutucando. Aí o Lucien fala Você não pode chamá-lo de Irving. Não, na verdade o Caim fala por um não pode chamá-lo de Irving. Nomes de gárgula sempre começam com G como Gaspachó ou Garmoron Garmoron Gladstone Ganymedes ou mas eu gosto eu gosto de Irving Ah, não não por favor Caim pare com isso Caim não por favor não leva um sanguinho para cá Ele tem um gárgula que nasceu de um ovo aqui é esse ovo que estava chocando bacana bacana mas aparentemente o Abel foi assassinado pelo Caim de novo sanguinho voou pelo menos Aí Morpheus voltando para o momento onde ele está conversando com o Lucien Então desapareceu desapareceu o que? Não sei desapareceu ele pergunta ele reconstrói o castelo na mão como um castelo de areia fecha a mão Isso também me magoa Senhor responde Lucien magoa sim algum poder retorna a mim simplesmente por estar aqui no entanto depositei tanto de mim nas ferramentas e elas desapareceram estou falando das ferramentas como a a máscara o rubi e o saquinho de areia Então essas são as ferramentas que ele perdeu e perdeu o poder junto por causa que ele vacilou tanto de mim nas ferramentas elas desapareceram roubadas perdidas de mim lamenta aquela que os três aquela que é três em uma sabe muito aquela que é três em uma sabe muito Earth Vertrand is called se o senhor estiver forte o bastante para invocá-la eu não sei que essas moças não mas enfim Earth Vertrand is called aí o Morpheus fala sim sim eu a chamarei deixe-me a sós Lucian fala ele aí Morpheus olhando para o pôr do sol o mundo dos sonhos o tempo dos sonhos o inconsciente chame-o como quiser é tão parte de mim quanto eu sou parte dele e pela primeira vez desde minha volta pela primeira vez em setenta anos eu alcancei minha substância e moldei o mundo alcançar a substância voltar para casa no caso é importante lembrar da série nesse caso porque a série ela não retrata a fraqueza do Morpheus retrata a decadência do reino dele mas não a fraqueza ao mesmo tempo de ouvir ele fala o Morpheus as encruzilhadas vem de um fazendeiro cambodiano de seus sonhos com um novo carro de bois vem de um fazendeiro cambodiano de seus sonhos com um novo carro de bois a força vem de uma jovem japonesa fã de cinema sua cabeça em um turbilhão pelo excesso de filmes de terror do estúdio Hanmer o mel as cobras a lua quarto crescente tudo isso é fácil de arranjar uma ovelha negra e um tanto mais difícil mas uma das espécies dança nos sonhos de uma criança em Adelaide Austrália eu a tomo para enriquecer o cenário ainda assim a cena está incompleta Cloto Lachesis Iatropos viram viriam por menos do que isso mas eu preciso de um obsequio e a domaz as três são instáveis instáveis aí está tediosamente os sinos da igreja ressoam e clangoram clangoram vibram nas trevas solitárias doze vezes aí está é meia noite e pessoas acabando o tempo da aula ativas narrativas o contexto do Sandman do Morpheus pós decadência a hora da bruxaria e elas vêm aquela que é três e nós que somos elas a ecalat ecat ecat três bruxas no caso a bruxa do mundo dos sonhos que ele está trocando ecat uma loira uma nariguda e uma gorducha a gorducha e a nariguda são velhas e a loira é novinha tem um um nome para a sua cozinha como é que é o nome da caldeirão caldeirão da bruxa aqui na frente das três e o Morpheus fala sejam bem-vindas minhas senhoras e a mais gordinha fala você parece tão magro meu querido acabou cara nem percebi que estava acabando que bicho burro então vou para fio gravando viajando então pessoas eu vou colocar aqui desdobramento de aula e debate mas eu não vou fazer o vídeo eu vou dar a posição da outra aula agora vou cortar a gravação e abrir de novo dando a reposição beleza vou ir para outro livro também paramos aqui em cinema para marcar a página estamos nas bruxas na ecate ecate o nome deve ser ecate com acento e agora vamos para outro aqui colocar para cá vou fazer a reposição lá e gravar a tela também que é a reposição mais suave valeu pessoas até mais até a próxima com cinema grato pela presença até mais até a próxima e aí e aí Abertura